Fala meus amigos, cortando essa estelinha agora, é isso aí ó Agora eu pulo o gato, ó, pulo o gato, só aperta pra baixo, ó, pra baixo, ó, pra baixo, ó, pra baixo Vai dando grau, ó, pra baixo, ó, pra baixo aqui, ó, ó, pra baixo Ó, ó, apertando, ó, ó, pulo do gato é isso aí, ó, ó, pulo do gato aí meus amigos É isso aí, ó, depois, só deixando aqui 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 Dessa maneira aí, ó, agora é só chegar, encaixar, entendeu? Entendeu? Essa parte aqui, ó, tá certinha, né, inteira O recorte, tudo pra lá Então o que a gente faz? Pega a trena Ali, ó, tem uma linha Entendeu? Aqui a linha O que acontece? Dá ponto daquela telha ali Pega a trena, joga lá Aqui no nosso caso tá dando 2 Ali no caso deu 2,25 Tá anotado ali Entendeu? Aí Você joga pra cá Um metro E dez Que é o tamanho da telha, né Risca Passa três centímetros lá Daquela quininha da telha E risca aqui Mesma coisa aqui Vem aqui, risca Pega a trena Vem nessa direção aqui do risco aqui, ó Pegando lá Pegando lá Pegando lá naquela Naquela ponta lá, né Lá na parede Lá dentro da parede Ela jota E Até aqui na linha Você vai medir Depois Só cortar E vai dar o luxo Tchau Tchau